Misericórdia e piedade é o Senhor Misericórdia e piedade é o Senhor Misericórdia e piedade é o Senhor Ele é amor, é paciente, é compaixão O Senhor é muito bom para com todos Sua ternura abraça toda criatura Misericórdia e piedade é o Senhor Misericórdia e piedade é o Senhor Misericórdia e piedade é o Senhor O Senhor é muito fiel em Sua palavra Misericórdia e piedade é o Senhor 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 Misericórdia e piedade é o Senhor